A gente fala agora de emprego, porque Três Lagoas encerrou o primeiro semestre deste ano com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada, segundo dados do Cajete, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e da Economia. O pedreiro Antônio de Oliveira confirma o que vem ocorrendo em alguns setores de Três Lagoas. Sobram vagas de emprego em algumas áreas. O pedreiro diz que para ele não falta serviço. Bom, no trabalho que ele não quer, né? Porque eu sempre trabalho. Então eu trabalho direto na diária e não falta serviço. Em busca de estabilidade, o seu Antônio agora está à procura de um emprego com carteira assinada. Por isso foi até a casa do trabalhador na tentativa de conseguir uma vaga para trabalhar registrado. Então eu quero registrar para ter um... para ganhar NSS, essas coisas, né? Porque ficar na diária não paga NSS. Segundo dados do Cajete, divulgados na semana passada, Três Lagoas encerrou o junho com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Foram 2.615 admissões contra 2.018 demissões, um saldo de 407 novas vagas criadas no mês passado. De janeiro a junho deste ano, Três Lagoas também encerrou o primeiro semestre com saldo positivo de 1.417 novos postos de trabalho. A agropecuária e o setor de serviços foram o que mais contrataram em junho deste ano, seguido pela construção civil e o comércio. Os dados do Cajete se refletem diariamente na casa do trabalhador, que tem disponibilizado inúmeras vagas diariamente. Entretanto, preencher algumas dessas vagas tem sido tarefa difícil, justamente pela falta da qualificação. O pintor industrial de Seu Pedra sabe bem das dificuldades para conseguir uma vaga de emprego por falta da qualificação profissional. É, com certeza, a gente não consegue. Chega eles, procura se tem o ensino completo, se não tiver o ensino é o curso, se não tiver o curso tem que ter na carteira. E às vezes a gente não tem, isso aí a gente acaba padecendo. Em razão da falta de mão de obra qualificada, a Casa do Trabalhador irá iniciar uma parceria com o Senai para aumentar cada vez mais o número de trabalhadores preparados para o mercado de trabalho. E a falta da mão de obra qualificada é um dos empecilhos que as empresas encontram para preencher as vagas disponíveis. Segundo a responsável pelo setor de relações com a comunidade do Senai, Vanessa Miranda, em razão das exigências das empresas, o número de pessoas em busca da qualificação profissional tem aumentado no Senai. Nós tínhamos, assim, uma grande dificuldade para preencher as turmas dos cursos técnicos e era uma luta. Justamente por quê? Porque aqui em Três Lagoas tem um perfil diferente, né? A demanda de mão de obra é muito alta. E aí, justamente por essa demanda ser alta, que havia muita oportunidade de emprego, as pessoas pensavam em se qualificar menos. As empresas entenderam que o importante é eu ter um colaborador qualificado. E aí essa demanda começou a diminuir justamente porque a empresa começou a buscar um perfil de um colaborador qualificado. Nós fizemos esse trabalho quando nós observamos que as empresas buscavam o colaborador qualificado, mas na hora de contratar ela não tinha essa exigência, né? Ela não tinha essa exigência. Então nós fizemos um trabalho junto com as indústrias. Bom, se você quer um colaborador qualificado, você precisa exigir no processo seletivo que esse colaborador esteja qualificado. E aí o Senai está aqui para isso, né? E aí a indústria começou a entender que aí não importa. Ela pode até demorar um pouco mais para ter esse colaborador, mas que seja um colaborador que realmente atenda a sua necessidade. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de formiguinha. E hoje nós percebemos que a própria população começou a entender que se não se qualificar, não vai conseguir, pelo menos não vai conseguir uma colocação melhor. Pode até conseguir ali mais no operacional, a gente fala do chão de fábrica. Mas quem quer subir dentro da empresa que está ou em outra empresa, precisa se qualificar.